Sabe aquele hábito de tomar uma taça de vinho no fim do dia para relaxar? Pois é, esse hábito pode não ser tão inofensivo assim. Uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostra que mesmo o consumo moderado de álcool pode causar disfunções cognitivas. O Alessandro tem o hábito de chegar em casa e tomar um bom vinho para acompanhar o jantar. Ele gosta tanto da bebida que tem até uma adega em casa. O vinho tem uma relação muito clara com alegria, com convívio social. E para mim tem um pouco disso também. Além de ser um companheiro de alimento, ele também é um companheiro de caminhada mesmo, de bons momentos. Essa forma de aproveitar um momento de felicidade pode se tornar mais um motivo de preocupação. Isso porque uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, mostrou que mesmo o consumo moderado de álcool pode causar problemas cognitivos. 21 mil participantes responderam a um questionário sobre seus hábitos relacionados à bebida alcoólica. Eles passaram por ressonância magnética para medir a quantidade de ferro no cérebro e fizeram ainda testes cognitivos para medir o nível de atenção e concentração. A pesquisa mostrou que consumir o equivalente a duas taças de 250 ml de vinho por semana é suficiente para afetar a região cerebral responsável por essas atividades. Na prática, isso significa que as pessoas tiveram maior dificuldade para executar tarefas simples do dia a dia, como trabalhar e aprender coisas novas. Para este neurologista, a principal novidade nesse estudo é que ele mostra que o consumo de bebida alcoólica está associado à deposição de ferro no cérebro, o que está diretamente relacionado às difunções cognitivas. A deposição de ferro no cérebro em quantidades acima de um determinado limiar, ela pode sim causar lesão cerebral e uma clínica, sintomas iguais de uma síndrome demencial. O álcool no vinho, em grandes quantidades, assim como pode ser o álcool na cerveja, na cachaça, na vodka, ele pode ser tóxico à saúde. É tarde!